Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira Estou aqui no terminal de apoio rodoviário de Salgueira, tem muita gente circulando E o ônibus do cantor João Gomes está aqui na cidade de Salgueira Muita gente já veio porque viu aí na TV Vaqueira, a gente estava ao vivo Estou aqui com meu amigo também, Neto, um abraço Neto Neto é fã de João Gomes também, Neto? Não tem como não ser fã não, o sertão é igual a gente É mesmo? É, Neto Está feliz porque ele tirou uma foto aí com o Geovano, não foi? A gente é do Rio Galeiro, mas o Geovano está aí marcando presença E quem é fã deles aí, sabe que os ambos são bons Valeu! Valeu, Cabo Joás Ó gente, o pessoal está por ali, a gente está gravando dessa vez Muita gente aqui, o pessoal chegando aqui na cidade de Salgueira A TV Vaqueira sempre está mostrando o que vai acontecendo aqui no nosso sertão O pessoal do João Gomes está aqui, não sei se ele está aí dentro do ônibus Se ele estiver, ele está dormindo, não vai descer Mas a gente está mostrando dentro do possível É aí a passagem do cantor João Gomes pela cidade de Salgueira, Pernambuco Olha o pessoal aí da banda, já estão viajando, vamos embora agora Salvo Saro Vamos torcer aí É que o jovem continue fazendo sucesso, representando bem aí o sertão Dentro daquela humildade É o cantor João Gomes que é muito querido aí por todos, né? Principalmente pela juventude, ele que é um cara com 19 anos de idade Muito jovem, já fazendo sucesso aí, tremendo por todo o Brasil E a TV Vaqueira, mostrando a todos vocês essa movimentação no terminal É aqui, terminal de apoio rodoviário, né? É um terminal que passa muita gente, ó Vocês veem aqui, ó, o quanto tem de ônibus aqui parado, ó Bem movimentado hoje, bem movimentado É... na cidade de Salgueira Com essa... com essa passagem aí É... do cantor João Gomes Vamos ver aí, ó, o pessoal O pessoal aí tudo se preparando pra sair É... a TV Vaqueira mostrando a equipe A equipe do cantor João Gomes Vieram de um show lá de Arco Verde Eles passaram por... eles passaram por Gravatar Depois foram pra Caruaru, no Agreste E esse último show foi lá em Arco Verde De Arco Verde estão subindo agora sentido Petrolina... Petrolina não, Araripina Estão subindo aí pra... para Araripina Que fica lá no... ao pé da serra, né? Do Araripi Então, gente, é isso aí A TV Vaqueira sempre trazendo informações É... mostrando imagens do nosso sertão de Pernambuco E do que vai acontecendo A gente vai trazendo aí na TV Vaqueira Você que acompanha sempre Hoje... a gente mostrando esse movimento grande No... terminal... de apoio rodoviário aqui da cidade De Salgueiro... Pernambuco O pessoal chegando por ali Perguntando pro João Gomes O pessoal diz que tá dormindo Outro diz que tá em Serrita Ninguém sabe direito É o segredo Mas João Gomes, da outra vez que ele chegou em Salgueiro Ele tava dormindo, né? Ele tava dormindo Quem sabe eles estão aí O pessoal agora já vai... Já vai sair a TV Vaqueira Vai mostrar Vamos mostrar aqui a todos vocês O pessoal tá aí marcando Eu acho que vai sair agora Vou mostrar a todos vocês aí Vão embora, vão embora Vão embora Boa viagem aí a todos Que tá sempre acompanhando Um abraço a todos vocês Que tá sempre acompanhando a TV Vaqueira Vamos mostrar a saída do ônibus Do cantor João Gomes aqui De Salgueiro, sentido Araripina Então você que é de Araripina O pessoal já tá indo Dando um ré Vamos mostrar aqui a todos vocês Estão saindo agora daqui da cidade Da cidade de Salgueiro, Pernambuco Dizem que o João Gomes tava dormindo Ninguém sabe Ele não desceu Outros dizem que ele estava Dizem que ele estava em Serrita Também ninguém sabe Mas a TV Vaqueira tá mostrando Ele que tá aí fazendo muito show Com certeza Vai aí fazer outro show Lá pra banda de Araripina, Pernambuco Tchau gente TV Vaqueira O sertão se liga Aqui ó João Gomes Saindo agora de Salgueiro, Pernambuco Subindo para Araripina Até mais Tchau Tchau